Mas eu também fico encantada com os trabalhos que chegam aqui através do nosso Facebook Vida Melhor Eu Que Fiz. E aí eu mostro pra todo o Brasil um pouquinho da arte dos nossos telespectadores. E eu vou compartilhar agora um trabalho que vem lá de Balneário Camboriú. Olha o que a Elaine tá fazendo, gente. Coloca a foto aí na tela. Olha que trabalho bonito. Cadê? Vamos ver se põe aí, rapidinho. Agora sim. Ela faz a guirlanda, gente. Escrito Super Vó. Essa daí é pra você deixar aí, fazer um agrado pra sua avó. Ou levar pra vovó de presente pra ela colocar na casa dela. E ela faz esse tipo de artesanato há quatro anos. E ela diz assim, olá, eu faço artesanato há quatro anos e amo. São bonecas, panos de prato, guirlandas, porta-papel higiênico e outros. Claudinha, o seu programa é muito bom e eu amo. Obrigada pela atenção ao artesão. Elaine Santos, ela atende pelo WhatsApp. Você pode encomendar as peças dela pelo WhatsApp no 011... Ai, desculpa. 047. 047-99649-2969. 047-99649-2969. Fala com a Elaine e já faz as suas encomendas, tá bom? Agora tem mais. A gente vai pra Nápoles, lá em Goiás. Olha só o que veio de lá. Iracema Moreira que fez, gente. É um chinelo customizado de flor. Tá uma lindeza. Ela também atende as suas encomendas pelo WhatsApp no 062-9-9609-1590. 062-9-9609-1590. E olha só o que ela fala. Cláudia, o programa é um programa muito familiar e ajuda muitas famílias. Vocês dão oportunidades a muitas pessoas que trabalham e muitas vezes vocês nem têm noção do quanto entram nos lares as pessoas ajudando as artesãs a crescerem profissionalmente. Obrigada pelo apoio de vocês aos nossos trabalhos. Que Deus continue abençoando, usando vocês pra abençoar outras pessoas. Amo os programas especiais que vocês fazem. Estou esperando o especial do Centro-Oeste. Opa, boa ideia. Gostei? Vamos fazer sim, Iracema. Região Centro-Oeste aqui sendo prestigiada no nosso Vida Melhor, né? Parabéns pelo seu trabalho. Sandália linda, customização incrível mesmo. Deus te abençoe muito, tá bom? E olha, você que também faz artesanato, manda lá no nosso Facebook, vidamelhor.euquefiz. Você compartilha o seu trabalho e a gente compartilha aqui pra todo o Brasil.